Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sophie, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui porque nós vamos ver todos os atalhos do jogo. Pra quem não sabe, com atualização 1.5, veio atalhos pro jogo. Bom, os atalhos, pessoal, a gente consegue fazer eles após completar a nossa casa no nível máximo. Então, bora lá que eu vou te mostrar o antes e o depois desses atalhos. Você também precisa já ter consertado o centro comunitário. Então aqui, ó, você primeiro vai ter que comprar a casa para pã, ok? Então primeiro nós vamos ter que comprar uma casa para pã. Pronto, e agora você vai passar os 3 dias, bonitinho, e a gente vai voltar ali e comprar o atalho. Aqui agora fazer atalhos por 300 ouros. Então nós vamos fazer os atalhos e nós vamos conhecer, pessoal, todos os atalhos, ok? Vamos esperar 3 dias e eu volto aqui com vocês. Vamos colocar um antes aí desse atalho e agora depois, pessoal. Olha, agora a gente tem acesso aqui ao ponto de ônibus. Maravilha, uma maravilha. Sério, isso aqui facilitou bastante até que a nossa vida, né? Claro que não facilitou, tipo, meu Deus, que mudou... Não, não foi uma mudança extrema, mas facilitou bastante a nossa vida por aqui. Colocar o antes aí e agora o depois, pessoal. E agora que nós temos esse caminho aqui. Aqui para essa área, no caso aqui do centro comunitário, do mercado de Georgia, ou do cinema, enfim. Então a gente tem aquele localzinho ali e o que eu achei bem bacana ter, gente, porque eu acho que precisa, sabe? Tudo bem que o cavalo aqui, ele sofre, né? Para passar aqui, ele sofre bastante. Mas, olha, subiu, entrou, maravilha. Aproveitar que a gente já está aqui, tem outra entrada. Aqui, ó, se eu não me engano, dá para passar o cavalo aqui. Eu acho, não tenho nem um pouco de certeza. Mas, aqui, ó, vou colocar o antes aí para vocês como era. E agora o depois aqui. E aqui nos dá direto aqui, ó, a pedreira, ó. Já entra aqui, já é a pedreira. Enfim, maravilha. Esse aqui, esse aqui eu achei bom, gente. Porque a pedreira, se querendo ou não, é um pouco longe, né? E esse aqui, top demais. O próximo fica aqui, perto da praia. Na verdade, fica na praia. E aqui, gente, ó, o X-Panded já tem isso aqui. Então eu vou colocar o antes para vocês e agora o depois. E o X-Panded já tem isso aqui, tá? Leva para uma outra área, não leva aqui para a casa da Lia. Mas, gente, olha isso. Não precisa dar aquela volta. Não precisa dar mais aquela volta. Ai, que incrível, que incrível. Vamos para a última parte. A última parte, ó, você vai ter que construir a ponte. E, ó, aqui, né, nós temos, enfim, essas coisas e tal. Nossa, que lag que nós temos nessa parte, enfim. E entrando aqui neste canto, a gente sai no museu. Isso aqui também realmente ajudou bastante. Eu acho que o que mais facilitou mesmo foi o da pedreira e ali da praia para a Lia. Acho que foi o que mais facilitou. Mas esse aqui também ajudou bastante, ó. Vem para cá, sai daqui, ó. É no meio das árvores, não dá para ver tão bem. Mas, gente, eu acho, eu acho que ajudou bastante. Conta aqui, você usa esses detalhes? Eu confesso que eu não uso muito, não. No meu jogo, eu não costumo colocar. Mas me conta aí, você... Nossa, me conta aí, você usa esses detalhes? Se sim, comenta qual você mais gosta, tá bom? É isso aí, deixa o like. Se inscreva no canal e compartilha com os amigos. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.